Vamos portinha da frente, vamos portinha da frente ali, tropa. Telhado tem. Portinha da frente ruxou. Tô dentro, tô dentro, tô dentro da casa, portinha da frente. Tô contigo, tô contigo. Vamos por onde ele se ouve. Temos que chegar. Aqui embaixo tem, na frente da casa. Tem dois, tem dois. Na frente da casa, tem dois. Um só agora. A base. Que é isso, time? Jogamos bonito agora, hein? Bravo, bravo. Jogou com o time.